Música Boa noite, foi mais uma vez Cristiano Ronaldo a marcar e a dar mais uma vez a vitória a Portugal. O seu quarto golo neste Mundial foi marcado aos 4 minutos e depois foi sofrer, sofrer e de que maneira. Os africanos estiveram várias vezes perto do empate, mas o que interessa é que Portugal ganhou e depende de si para chegar aos oitavos de final.